Olá, boa noite ao pessoal aí que acompanha o Notícias de Mais. Na noite de hoje, mais uma vez juntos aqui com a live alimentação saudável e prática de atividade física. A partir de agora, nossa saudação a você que já vai, já está acompanhando e a partir de agora vai curtir, compartilhar, vai convidar aí os amigos para assistirem conosco a este bate-papo, essa interação que teremos aqui na noite de hoje, com a nutricionista e especialista em automolecular, a Rayane Rios e a personal trainer, Dani Almeida, com quem nós vamos conversar nesta noite, contando com a companhia de Sérgio Sátiro e Leandro Daniel. Então, boa noite, Rayane Rios e boa noite, Dani Almeida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sérgio, Leandro, boa noite também. E eu queria começar, já então, fazendo uma pergunta para, antes de falarmos sobre esse momento, tudo tem girado em torno de coronavírus, de pandemia, mas eu não queria começar falando sobre esse assunto, eu queria começar falando a respeito realmente de uma alimentação saudável e aí fazer uma pergunta atrelada a outra. Rayane Rios, qual a alimentação que deve ser feita antes do início de qualquer atividade física? E perguntar para a Dani, na sequência, responder, o que deve ser feito antes de qualquer atividade física? Pronto, boa noite, vamos lá, Macari. O pré-treino, né, como é conhecido por todos, deve conter alimentos que forneçam energia. Então, se você vai praticar uma atividade física, você deve ter energia para conseguir finalizá-la. Então, nesse horário mais indicado, são alimentos fontes de carboidrato. O que são carboidratos, né? Os carboidratos são aqueles alimentos que fornecem energia para o nosso corpo. Os de rápida absorção e o de mais lenta absorção. Então, no pré-treino, o mais indicado são os carboidratos de rápida absorção. E pode ser uma fruta com farelo de aveia, um exemplo, uma banana com farelo de aveia, uma xícara de salada de frutas, um pão, um sanduíche integral, né? Se você vai consumir bem próximo, assim, 15, 30 minutos antes de uma atividade física, o ideal é que sejam os de rápida absorção. Mas se for um pré-treino, é mais antecipado, cerca de uma hora, ou até mais, você pode consumir os carboidratos complexos, que eles são de lenta absorção, que aí você já pode estar incluindo um carboidrato à base, como a gente chama, o integral. Então, vai consumir um sanduíche natural, prefere o pão integral. Eu vou comer um macarrão, minha refeição pré-treino, é o meu almoço, então eu posso incluir um arroz integral, macarrão integral. Deu pra entender, assim, a diferença entre cada um? Sim, sim. E agora, assim, isso... Vai depender muito do horário. É isso, independe do horário da atividade física, como é que é feito isso aí? Isso, porque se você vai muito cheio também pra atividade, pode incomodar. Não sei se a Dani tem relatos de pessoas que, durante o treino, se sentem enjoadas, ficam com vontade de vomitar. Então, se vai ser um pré-treino bem, como eu falei, de 15 a 30 minutos antes da atividade, preferir os carboidratos simples, como uma fruta, um copo de suco, um pão, como a gente chama, um pão branco. E se for de uma hora, ou anterior a uma hora, antes do treino, você pode incluir carboidratos integrais, que eles vão liberar, aos poucos, essa fonte de energia, né? O açúcar do carboidrato, o carboidrato em si. Aí você pode incluir já um sanduíche natural feito com pão integral, uma fruta, mas já acrescenta uma fibra, pra ela segurar ali aquele índice glicêmico. Então, vai da intensidade da atividade do indivíduo, do horário também, e da duração da atividade. Bom, e Dani, o que fazer, Dani, antes de qualquer atividade física? Bom, primeiro, a atividade física, né, é qualquer movimento exercido pelo músculo, que saia do repouso dele. Isso é uma atividade física. A diferença entre a atividade e o exercício físico, são as periodizações do exercício, que o exercício, a gente tem um objetivo a cumprir. A atividade física não é necessariamente só musculação, mas a gente tem natação, a gente tem corrida, a gente tem dança, a gente tem balé. Primeiramente, antes de tudo, é necessário que a gente procure um profissional da saúde, principalmente se você tiver algum problema de saúde referente a problema de pressão, diabetes ou outros problemas. Procure um profissional. Assim que o profissional lhe indicar, você vai procurar um educador físico responsável, que vai lhe orientar ao que deve ser feito. Início da atividade física, sempre é bom a gente ter a questão do alongamento, porque alongando, a gente pode dar uma relaxada nos músculos e ativar aquele músculo para aquele tipo de exercício. E é isso. Bom, alongamento, então, é essencial em qualquer atividade ou exercício físico. Qualquer atividade, sendo que algumas atividades têm alguns alongamentos específicos. Nem todos os alongamentos são específicos para aquele tipo de atividade. Existem vários tipos de alongamento, tanto na hidroginástica, que é a minha área também, tanto na musculação, que é a minha área também. Vários tipos de alongamento, mas inicial, o bom é que seja feito o alongamento. Não comece uma atividade sem alongamento. Não é legal. Boa noite a todos. Que seja ela. Boa noite a todos os colegas. Obrigado aí, Rayane, a Dani, por aceitar o nosso convite. Boa noite às pessoas que também estão nos acompanhando nesta live. As pessoas que também estão compartilhando. Muito obrigado aí por, mais uma vez, estar com a gente em uma live onde, claro, todas as lives a gente traz temas importantes. Ô, Dani, a gente ouve cada vez mais especialistas falando com relação à atividade física. Se você vai em uma consulta, o médico diz, olha, comece a praticar atividade física. Às vezes a gente vê também programas específicos e programas em alguns canais de televisão também destacando muito essa questão da atividade física. Quando é que a pessoa percebe que a atividade física já está começando a fazer efeito no seu organismo, é logo de imediato, precisa de um tempo? Tem gente que tem muita pressa também que venha logo o resultado. Como é esse processo todo no corpo humano? O processo depende de cada aluno, depende de cada paciente e o desejo que ele pretende alcançar. Na verdade, a gente sabe que qualquer tipo de atividade física, o processo é lento. Então, requer um pouco de paciência. Só que, assim, a partir do momento que você começa a praticar atividade física, você já começa a sentir os prazeres dela. Você se sente prazer, se sente vontade de fazer mais atividade física. Agora, resultados, a partir de dois a três meses, é que a gente consegue ver alguns resultados. Especialmente na musculação, na corrida, em qualquer tipo de atividade física. A partir de três meses é quando você consegue sentir algum tipo de resultado. Mas, em relação a prazer, você tem vontade de fazer mais, sente bem-estar. A partir do primeiro momento que você começa a fazer, você já se sente 100% desses resultados em relação ao emocional também. Boa noite, meus colegas Sérgio Macario, a Dani e também a Raiane. Quero perguntar, inicialmente para a Raiane, mas a Daniela pode também comentar sobre, em relação à prática de atividade física no período macutino ou vespertino. Principalmente os idosos, alguns preferem fazer pela manhã. Acham que fazendo a caminhada pela manhã, outro exercício físico pela manhã é mais interessante. Alinhando também com a resistência do corpo, com a alimentação. Existe alguma diferença? Qual o impacto? O que vocês podem dizer em relação a isso? Melhor fazer, principalmente para idosos. Melhor a prática de atividade física, exercício físico pela manhã ou pela tarde, incluindo também essa parte da alimentação. Eu costumo dizer... Pode falar, Raiane. Não, pode começar. Já dizia, acho melhor você começar e eu complemento. Eu costumo dizer assim, que não existe horário específico e certo para você fazer uma atividade física. O horário certo é quando o horário que você se sente mais à vontade. Por exemplo, eu tenho alunas que se sentem mais dispostas de manhã. Macario mesmo se sente mais disposto de manhã. Se ele for para o outro horário, você já não sente algum rendimento. O rendimento já não é quando você faz de manhã. Depende muito. Mas em relação aos idosos, porque a maioria dos idosos utilizam medicamento para pressão. E tem a questão da alimentação. Então a gente prefere, principalmente nas academias, que os idosos vão pela parte da manhã. Por quê? Porque é um período mais fresco, está mais tranquilo. É quando o medicamento começa a agir no seu corpo, no organismo. É quando a alimentação, aquela alimentação que ele fez de manhã, quando ele levantou para ir para a academia, começa a fazer mais uma resolução maior. Porque pela tarde tem a questão do sol, de ser mais quente. E a gente também tem relatos de pessoas idosas praticarem atividade física à tarde ou à noite e não se sentir tão bem quanto faz de manhã. Mas se for em outra idade, não existe horário específico. É um horário que o seu corpo se sentir com mais disposição. Isso mesmo. Como a Dani falou, é a questão da disposição. Eu prefiro fazer em que horário? A partir do horário que a pessoa vai praticar atividade física, a gente consegue montar o pré-treino, como a gente já relatou. Vai depender do horário, da duração. E a questão dos idosos, ela falou bem aí. Então, eu prefiro em um horário que tenha menos aglomeração, para não ficar abafado, né? Ficar mais fresco. E tem a questão também que algumas pessoas relatam que ao treinar à noite, uns falam que melhora o sono e já outros ficam mais ativos. Então, quando deixar para treinar mais, para dar tarde para o final da noite, é bom estar fazendo essa avaliação. Eu treinando à tarde, eu consigo dormir melhor ou eu demoro mais de me desligar? Porque algumas pessoas tendem a ficar mais ligadas, né? Exercita o corpo, então ele quer ficar mais ativo. Já outras não. Causa uma sensação de bem-estar e melhora o sono. Rayane, e como fazer? A gente, até foi o Dani que falou no início aí sobre o resultado. A pessoa quer resultado. Mas, assim, é preciso uma série de fatores para que você tenha um resultado. E, principalmente, essa questão de que hoje as pessoas buscam um resultado muito imediato, né? E, às vezes, não querem abrir mão e não querem buscar uma alimentação saudável. Quando se fala de alimentação saudável, não é que você vai deixar de comer alguma coisa. É que você vai comer com sabedoria, com inteligência e, acima de tudo, colocando para dentro do seu corpo aquilo que ele precisa na medida certa, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu deixei até aqui uma lâmina que eu vou tentar mostrar para vocês aqui pelo notebook, que é uma lâmina educativa que eu utilizo. Que serve muito para essa pergunta, né? As pessoas, elas querem um resultado rápido. Como a Dani falou, é sono, sensação de bem-estar. Eles chegam mais rápido do que a questão estética, né? De hipertrofia e tudo mais. E, como você disse, é preciso saber o que consumir. Então, não é que você vai ficar a vida toda. Tem pessoal, tem gente que prefere uma coisa bem mais restrita. Só que, assim, eles não conseguem levar por muito tempo. Então, eu costumo falar que o ideal é se reeducar. Porque eu posso conseguir 15, 20 dias ser bem restrita. Mas, depois, eu jogo tudo para cima e digo, não, essa rainha é muito louca. Ela passou, não passou nada, não deixou comer nada do que eu gosto. Então, inclusive, nos meus planos alimentares, né? No primeiro momento na consulta, o que eu tento pegar do paciente é o que? A rotina dele. Quais são os hábitos para tentar seguir o horário? O que é que ele tem costume de comer? O que é que ele não gosta? E aí, a gente faz a adaptação. Desde a porção. Então, ele gosta muito de consumir um docinho. Então, que porção de chocolate ou do doce que ele gosta? A gente pode estar colocando durante o dia, como você disse. E a gente tem que saber dosar. E eu vou tentar mostrar aqui essa lâmina. Deixa eu ver se vai ficar legal ou não. Um pouco. Isso, dá para ver sim. É. Como os finais de semana, né? Eles podem acabar com a sua dieta. Então, eu tento de segunda a quinta, sigo tudo certinho. De acordo com o planejado no meu treino, na minha dieta. Mas, na sexta, eu já dou uma escapulida. No sábado, eu saio totalmente do eixo. E no domingo também. Então, eu vou ter um aumento de quase 3 mil calorias. Aqui nesse exemplo. Porque eu achei que fazer uma refeição ali... Na realidade, nem uma refeição. O dia todo do lixo, como o pessoal chama. Não é uma refeição essa. Mas, sim, eu joguei fora tudo o que eu fiz. Eu tive um aumento de calorias. Então, se eu tive um aumento de calorias. A Dani também sabe aí. Se eu não gastei essas calorias, a tendência vai ser acumular gordura. Geralmente, a pessoa acha que... A pessoa acha que... Ela fazendo isso na sua semana. Na segunda, ela já elimina tudo isso. E, de repente, o organismo precisa de um tempo para... Aquilo que é... Essas calorias a mais que a pessoa adquiriu. Ele também precisa de um tempo. Não é só uma segunda. De repente, a pessoa pensa. Na segunda, eu elimino tudo isso aí e tal. Não é bem assim. Porque, imagina, nesse exemplo aqui, foram quase 3 mil calorias. Então, para queimar 3 mil calorias, Dani, tem que ser o quê aí de... Botar para correr daqui para Salvador, né? 3 mil calorias para gastar. Não é assim, não. Exatamente. Atividades bem intensas. Eu acho que impossível também. Só sou um atleta daqueles. Isso. Um ciclista. Alguém assim que realmente tenha um desgaste intenso. Olha, eu queria só fazer um lembrete aí. A Rayane Kills, ela mostrou essa lâmina aí. É só dizer o seguinte. Que a Rayane é colaboradora do blog Notícias de Mais. Ela tem uma coluna que é todinha dela. Ela traz uma série de artigos. Você que está acompanhando a nossa live de hoje, pode acompanhar aí. São muitos artigos da Rayane Kills aí no blog Notícias de Mais. Tem uma coluna completa. Ela traz artigo para todo gosto. Falou de alimentação. Ela tem lá um monte de coisas muito interessantes. Então, o pessoal que está nos acompanhando, pode acessar o www.noticiasemais.com.br. Clicar em colunistas. Lá no menu tem colunistas. E você vai acessar a coluna aí da Rayane Kills. E ela tem uma série de orientações lá. Ela é colaboradora aí do Notícias de Mais. Isso mesmo. Leandro, Sérgio. Tem o microfone, Leandro. Pois é, travou aqui o mouse. Eu quero perguntar a vocês em relação a quem mantinha uma dieta, a quem fazia atividade física, exercício físico, em academia, inclusive, de repente saiu. Por algum motivo, em função de falta de tempo, o excesso de trabalho. A pessoa acabou saindo da academia, daquela rotina, ela conseguiu perder a linguagem popular, perdeu alguns quilos. E, de repente, sentiu a necessidade de voltar a praticar com frequência atividade física. De onde a pessoa deve reiniciar, procurar equilibrar a alimentação, procurar um profissional de saúde. De que ponto ela pode retomar essa prática de atividade física, de exercício físico, tanto para melhorar a autoestima, como principalmente para perder mais algumas gordurinhas, alguns quilos. Quem perde acha, viu? Quem perde acha, né? Eu estou quase nessa linha aí, ó. No caso, você está falando mais voltado para esse período, né? De pandemia, parou... Não, independentemente do período de pandemia. É aquele que vai e volta, vai e volta. Eu nem vou me incluir nessa. Eu nem vou me incluir nesse público aí. Vai e volta. Como eu acabei de mostrar essa lâmina, eu já vou até pegar um pezinho nela para explicar. Como vocês viram, se eu sigo o meu treino certinho, minha alimentação certinha, eu vou atingir meu objetivo. Seja emagrecer, ganhar massa muscular. Então, eu sigo da prática de atividade física e continuo comendo, né? Em excesso. Atividade física, eu agora vou me dar ao desfrute de comer mais algumas coisas fora da minha. Eu não estou gastando caloria e estou comendo essa caloria em excesso. Além do que o meu corpo, do meu gasto energético diário, eu vou acumular gordura. E essa questão do efeito sanfona, é a questão aí, a Dani também sabe muito bem, principalmente quem pratica musculação. É o volume do músculo. Se eu estou na academia, na musculação, também serve para outros esportes também. Boxes, exercício de força, acho que no geral, né Dani? Dá um aumento de músculo. Tudo que o seu músculo vai estar trabalhando ali, vai ter um aumento. E aí, se eu paro, aquele músculo que cresceu de tamanho, ele vai, porque a gente chama o quê? De murchar. Ah, eu saí da academia, eu murchei. Por quê? Porque o meu músculo, ele estava sendo estimulado. Eu parei, ele vai murchar. Então, tem que ter um equilíbrio. Se eu estou, como a Dani falou, vou iniciar uma atividade física, eu tenho que procurar o profissional adequado. O educador físico, a nutricionista, para equilibrar de acordo com o gasto dele, com o objetivo dele. E se eu sair, eu também tenho que saber até quando eu posso consumir determinado alimento, para não extrapolar. Eu costumo exigir dos meus alunos, dependendo da quantidade de tempo que ele ficou fora. Se foi mais de três meses, é o que acontece. Eu refaço a avaliação física, que antes de tudo... Gente, eu não estou na Dani. Tá não? Tá me ouvindo agora? Não. Voltou? Vixe, acho que eu não estou ouvindo ninguém. Pode ir seguindo, Dani. Você consegue me ouvir? O microfone está ligado. Eu só estou vendo vocês mexerem os lábios. Então, você vai sair e volta. Você reinicia, Raiane. Você sai... Eu saio e volto? Isso, isso. E a Daniela continua aí o raciocínio da Daniela. Pode mais sair? Pode muito mais? Pode continuar. Primeiramente, antes de tudo, gente, a gente exige... Eu mesmo, como profissional, exijo uma avaliação física. Que eu mesma faço. Resistência, flexibilidade, resistência respiratória. Porque o que acontece? O aluno treinou comigo ou fez algum tipo de atividade durante um tempo. Parou? Parou? Passou dos três meses, aquilo tudo que ele fez não é válido. Em referência à avaliação física, a consulta com o nutricionista, a Raiane mesmo sabe. É o que acontece? A partir dessa avaliação física, ele vai começar a fazer um condicionamento, que é o que o Macario está fazendo. Faz um condicionamentozinho, faz um condicionamentozinho. Depois de uma semana ou duas, é que ele retorna a fazer tudo gradativamente do que ele já estava fazendo. Que a gente precisa ativar o músculo primeiro, tem a questão da memória muscular, e tem a questão do que o aluno fez durante esse período. O que é que ele estava fazendo durante esse período em relação à alimentação e à atividade física. Bom, a Raiane já voltou, está ouvindo a gente, Raiane? Já está ouvindo, já está ouvindo a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta que vai valer para as duas. A Raiane pode falar e também a Dani. O que é com relação a essa questão de reposição que as pessoas costumam tomar, né? Suplementos, melhor dizendo, suplementos. Até que ponto ele pode ser prejudicial, o suplemento é bem-vindo, tanto na parte aí da saúde, como também nos rendimentos. A Dani pode falar sobre isso aí. Porque tem uma gente que toma muito isso. Ou é melhor a sua alimentação normal, alimentação mais saudável? Como é que funciona essa questão de suplementos? Ó, vai depender muito da rotina da pessoa, dos hábitos alimentares dele. Então, como eu falei na consulta, a gente tenta conhecer tudo para saber se há necessidade de a gente incluir o suplemento ou não. O suplemento, ele é... Se eu não consigo fazer minha refeição para eu atingir, né? X de proteína, X de carboidrato, aí eu tento colocar em forma de suplementação, que é uma forma mais prática. O exemplo mesmo do whey protein. Então, eu tento colocar em pessoas que acham mais prático... Tipo, eu não tenho como levar uma refeição, uma carne, um ovo para o trabalho na minha rotina. Mas eu consigo levar uma barra de proteína, um whey protein. Então, a gente calcula quanto ele precisa de proteína por dia, divide em todas as refeições. Então, se ele consegue fazer com a comida mesmo, né? A refeição natural, a gente deixa só a alimentação. Mas se ele não consegue, a gente tenta incluir alguns suplementos, sim. No caso da whey, como fonte de proteína, mas já tem alguns que nós chamamos de recursos ergogênicos, que são para dar disposição, né? Aumentar a termogênese, dentre outros. Vai depender muito do objetivo e do treino da pessoa. É como a Raiane disse, vai depender muito também do meu aluno. Então, geralmente, eu recebo muitas perguntas em relação à maioria das pessoas. Eu estou tomando whey, eu continuo? Eu sempre digo a mesma coisa. A questão da suplementação, eu não posso dizer para, continua. Eu sempre digo assim, procuro um nutricionista, ele vai lhe orientar se realmente há necessidade ou não há necessidade. Porque, assim, na questão de rendimento do treino, algumas pessoas rendem mais com o suplemento e outras não conseguem tomar o suplemento. Que eu escuto muito relatos, não sei se a Raiane também já escutou. Que algumas pessoas não conseguem tomar o whey protein, que é horrível, que é ruim. Sente algum inchado abdominal em relação a isso. Aí algumas pessoas não conseguem render muito com a suplementação. Mas ela é, sim, essencial, sendo avaliada direitinho com o nutricionista. Isso, porque tem a questão da dosagem, do horário. Exatamente. Como eu falei, tanto do pré-treino, né? Às vezes a pessoa acha que é ali quando está chegando na academia. Mas precisa ser um pouquinho antes. Tem a questão dos rins, do fígado. Eu estou sobrecarregando? Eu estou colocando a mais do que eu preciso? Tem um período de descanso também, né, Raiane? Que existe em relação, principalmente, a creatina. A creatina. Entendeu? Eu vou aproveitar e perguntar, então, para vocês, ainda nessa linha. Depende muito do período em que a pessoa quer atingir um certo objetivo. Porque eu já ouvi alguns profissionais que dizem o seguinte. Olha, a alimentação convencional, a alimentação à base de frutas, a base de carne branca, carne vermelha, a base de raiz. Enfim, a alimentação, eu vou colocar assim, tradicional. Você consegue atingir os seus objetivos em relação àquilo que você espera. Você não precisa de... Não é todo o caso, melhor, você não precisa, não. Não é todo o caso que precisa desse outro tipo de alimentação, ou no caso dos suplementos. Isso é verdade? É mito? Como é que funciona isso aí, Raiane e Dani também, se quiser comentar em relação a esse assunto? Isso. Algumas pessoas, elas realmente não precisam, como eu disse, a depender se ela está seguindo o que foi planejado no cardápio. Ela não vai precisar, mas em alguns esportes, como ciclismo, boxe, natação, em algum determinado momento, eles precisam, sim. Como eu falei, para aumentar a energia, conseguir diminuir a fadiga do músculo, o desgaste daquele momento da atividade. Tanto antes, como depois. Tem alguns suplementos que são indicados para o cabelo de músculo. A internet da Raiane travou. Posso continuar? Deu para ouvir? Pode, pode. Ela voltou agora. Travou? Pode continuar, então, Raiane. Exatamente. Pode continuar, Raiane. Deu para entender, Edwina? Eu falei... Só o finalzinho. Deu para ouvir? É porque eu fiquei na dúvida. Só o finalzinho, né? Só o finalzinho. Eu falei que a suplementação, ela depende do... Tanto do tipo, né? Da atividade, do exercício físico, como dos horários. Porque, em alguns casos, as pessoas pensam que é só pré-treino, mas tem também o prós-treino, para ajudar na recuperação do músculo. A depender do nível de intensidade da atividade. No dia a dia de vocês, no dia a dia de vocês, há casos de pessoas que procuram o serviço, o profissionalismo de vocês, justamente pensando, não necessariamente na saúde física, mas na estética, por exemplo, e de que forma isso pode ser prejudicial. Como é que vocês atendem essas pessoas? Como é que vocês lidam com a situação? De fato, a pessoa, como toda pessoa precisa fazer atividade física, né? Existência físico, mas algumas pensam inicialmente na estética. Como é que vocês lidam com essa parte também? Claro que já envolve questões, às vezes, psicológicas, emocionais, enfim, também. Psicológicas. Dani, começa. Em questão emocional, às vezes eu recebo muitos alunos, ah, é porque eu quero ficar com a bunda grande, quero ficar com o peitão, quero ficar com a cinturinha, quero ficar com a colchona. É o que a gente precisa tratar, saber tratar e saber levar a situação. Porque alguns casos, algumas pessoas procuram só realmente para a estética. Então, acontece, quando ocorrer do treinamento, quando ocorrer da avaliação física, e quando eu vou treinando esse aluno, ele vai mudando o pensamento dele, entendeu? Apesar de procurar, eu procuro muito botar para procurar primeiro a nutricionista, ter uma conversa com o nutricionista, depois a nutricionista é passado para mim, eu faço uma avaliação física, e a partir disso aí, o aluno vai começando a mudar o pensamento. Já na questão psicológica, já me procuraram muitas pessoas, inclusive eu tenho relatos durante a quarentena, de alunos que conseguiram tratar ansiedade, transtorno do pânico, com atividade física e alimentação saudável. Aliando os dois, conseguiram fazer esse tratamento, que é o mais comum que a gente está vendo agora, nessa pandemia, é a ansiedade, né? Isso. Realmente, essas pessoas que elas buscam mais a estética, tanto no sentido de hipertrofia, como a Dani falou, eu quero engrossar a perna, ah, tu acha que em 30 dias eu consigo? Mas também tem aquelas pessoas que vêm atrás da estética facial, para a questão de mancha de pele, vem o pessoal preocupado com a estética de acne, quem tem muita acne, quem tem muita celulite, quem tem muita estria, que a atividade física também, junto com a alimentação, ela consegue melhorar em alguns aspectos, no caso de celulite, de flacidez, né? E, como a Dani falou, no início eles vão muito focados na hipertrofia, na modelagem do corpo, mas quando eles começam a praticar, ao decorrer do tempo, eles vão percebendo que a atividade, ela vem com benefício para outras coisas, tanto para a questão psicológica, como para a questão de sono, bem-estar, mulher que tem muita TPM, melhora também. Então, o bom é que, aos poucos, né, Dani, eles vão começar a entender que não é só estética. É, a gente escuta muito, eu quero ficar grande, eu quero ficar grande, Dani, enquanto o tempo eu fico grande, aí, a partir de quem está trabalhando aquilo ali direitinho, trabalhando na cabeça do aluno, até porque a gente tem que respeitar cada um com a sua opinião, entendeu? Mas depois a gente está conseguindo manejar isso direitinho e eles começam a ter outra visão. Ah, eu estou dormindo bem, ah, eu estou sentindo... Ah, quando dá o horário de treinar, eu já marco no horário direitinho, eu já fico feliz, já não quero perder nenhum dia. E aí começa, porque a gente sabe que tudo isso é um conjunto. Ali na alimentação saudável, com a musculação, outro tipo de atividade, tudo isso vai vir, estética, tudo isso vai vir junto. Mesmo sem você querer, mesmo sem as pessoas que... Eu também tenho pessoas que me procuram... Ah, Dani, mas eu não quero ficar grande, não, viu? Eu só quero mesmo para a minha saúde. Mas a gente sabe que isso é um conjunto e vão vir gradativamente, sem pedir, vai vir. Isso mesmo, tem gente que vem, como você disse, ah, só por saúde, só para me cuidar. E aí depois também fala, oh, já está começando, a perna fica mais grossinha, o intestino melhorou. Ficam realmente bem satisfeitos. Com certeza. Eu acho, Sérgio, que nós vamos fazer aí uma matrícula das mulheres. Eu vi aí Dani e a Raiane falando que melhora uma tal de uma siglazinha que tem aí. Então tem uns diazinhos aí que dá um alívio. Então vamos fazer uma matrícula aí, né, Leandro, Sérgio, o pessoal que está nos assistindo, os maridos aí. Procurem a Dani, que é personal trainer, a Raiane Rios, que é nutricionista e também especialista em ortomolecular. Então vamos dar uma série de orientações aí. Maridos, fiquem atentos a essas questões. Namorados, você que é a sua noiva, fique atento, estimule a sua esposa. Cuidar da saúde da mulher. É comprovar cientificamente, né? Aqueles dias você vai ter um alívio, você vai ficar tranquilo. Bom, gente, agradecer aqui. Nós já estamos há 31 minutos, há meia hora já, com a nossa live da noite de hoje. Agradecer ao pessoal que está acompanhando, que está compartilhando, curtindo, comentando. E lembrar aí que você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube. Aqui a transmissão é ao vivo na fanpage do Notícias e Mais. Você acompanha ao vivo as nossas lives, mas é facebook.com.br notícias e mais. Mas depois estaremos disponibilizando do nosso canal também no YouTube. E aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube. É youtube.com.br notícias e mais. Se inscreva. Clique no sininho para você receber as notificações das novas publicações que nós teremos. E tem muita coisa boa por vir aí. A gente está preparando material super legal. As ideias estão fluindo. E logo, logo vocês terão aí muitas novidades. Inclusive aí com todas as pessoas que têm passado aqui nessas lives conosco. Aproveitar também para lembrar o pessoal de estar acompanhando as publicações aí no Instagram. Instagram, arroba, notícias e mais. E é claro, no dia a dia também as publicações do nosso blog. www.noticiasemais.com.br Você pode acompanhar, inclusive, baixar aí na sua loja. Você vai lá e baixa o nosso aplicativo e acompanha as publicações. Ouve a web rádio, notícias e mais. Enfim, muita coisa. E lembrar que na sexta-feira, hoje a nossa live, nós estamos falando sobre alimentação saudável, a prática da atividade física. E na sexta-feira estará conosco o doutor Renato Jaime Andrade Souza, diretor do Hospital São Francisco, com a live Hospital São Francisco Saúde e Gestão. Vamos falar sobre o dia a dia aí do Hospital São Francisco. Vamos estar tendo esse bate-papo, essa live, na próxima sexta-feira. E agradecer também, né, Sérgio, aos parceiros, aquelas pessoas que nos ajudam aí a manter o nosso projeto do dia a dia. Agradecer, então, a NETCOM, que agora é Rex Internet. É só você escolher seu plano, acessar no site www.rexinternet.com.br Conheça os planos ou leia em 999-08-1508. A UniaCel VAD, graduação e pós-promoção, matrícula grátis, em uma bolsa especial até se formar. A Política Formoso fica na Praça Freilino Graplage, em Polio Business. Telefone 999-29-2707. Tem o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, SintiTaf, com auxílio, doença rural, recibo de compra e venda, declaração de posse, serviço de aposentadoria rural, salário e maternidade. Fica na Avenida Juca Marques, no centro. Telefone 3645-3386. Tem parceria com a Advocacia Novais e Dantas. E também a RB, Assessoria e Projetos. Presta serviço, serviço, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários. Fica na Praça do Comércio, no Distrito de Laje dos Negros, atende toda a região. Telefone é o 7499-59-0083. O Sérgio Leandro, me parece. E as pessoas também que acompanham aí a live. Ok. E aproveitar aqui para fazer uma pergunta de uma das pessoas que está acompanhando aqui. Aí eu vou fazer para, tanto para a Dani, a quem ela direciona a pergunta, em relação à prática da atividade física, é a Maria da Paz Félix. Ela faz a seguinte pergunta. Pergunte aí, para as pessoas com problemas respiratórios, quais atividades podem ser feitas, quais atividades podem estar fazendo? É a Maria da Paz Félix. Aí eu aproveito também, estendo a pergunta, a Rayane Rios. E em relação a uma alimentação específica, Rayane, para essas pessoas que têm problemas respiratórios, inclusive para a prática da atividade física. Difere ou não? Dani e depois a Rayane. A prática da atividade física para as pessoas com problema respiratório não existe uma atividade específica. É como eu sempre digo, com acompanhamento do profissional de educação física, ela vai poder praticar qualquer tipo de atividade física nas suas limitações. É um trabalho gradativo, com exercícios respiratórios, que vão ajudar. Claro que a gente sabe, os exercícios que elevam mais a sua frequência, respiratória, que cansam mais, é onde a gente vai dar aquela pausazinha. É feito um acompanhamento com esse aluno. Geralmente, alguns não gostam de musculação. Tem outras atividades que ajudam na respiração, como a hidroginástica, que é ótimo. Pode sim, às vezes a gente fala assim, Ah, Dani, mas eu não gosto de fazer hidroginástica, que é água fria. Eu não gosto de fazer musculação, que eu não gosto daquele negócio repetitivo. Mas eu tenho um estéreo em casa e eu tenho uma bicicleta. Só lembrando, se tiver acompanhamento profissional, pode sim. A gente vai trabalhar direitinho a sua frequência respiratória adequada, para que o aluno nem se aceda demais, nem canse demais. Por exemplo, eu faço trabalhos com alunos asmáticos. Inclusive, eu tenho uma aluna asmática e hoje ela está trabalhando, fazendo bastante os exercícios, está conseguindo fazer a execução de todos os exercícios. E só lembrando, gente, que nessa quarentena, é muito importante para praticar atividade física, para trabalhar a nossa capacidade respiratória, para ajudar a nossa respiração. Eu tenho relatos na minha família, inclusive minha avó, graças a Deus, venceu o Covid através de quê? Meu tio, o educador físico, conseguiu trabalhar direitinho com ela as atividades que foram passadas e que ele já sabia, que a gente já sabe que terão que ser feitas. E ajuda muito. E outra, não existe limitação, não existe. Eu não vou fazer porque eu tenho um problema respiratório. Você deve fazer, com o acompanhamento do educador físico, você deve fazer, e é essencial para a sua recuperação. No caso da alimentação, em relação à alimentação, não tem nada tão específico, mas preferir aqueles alimentos que vão ajudar na imunidade, para que a pessoa não fique resfriada com frequência e dificulte ainda mais o processo da respiração, a depender da intensidade, como a Dani disse. Então, para melhorar a imunidade, o ideal é estar retirando alimentos muito processados, o que a gente chama de industrializado, incluir muitas frutas e verduras, de 3 a 5 porções por dia. Preferir usar alimentos integrais, estar se hidratando bem. E as frutas cítricas são as que mais são ricas em vitamina C, que vão estar dando também esse suporte na questão da imunidade. E como a Dani disse, para não estar aumentando a frequência cardíaca, o ideal é que ela vá tendo esse foco de praticar atividade, para que esse peso, se ela estiver acima do peso, vá chegando ao recomendado, para que ela não se sinta tão cansada durante a atividade física. Bom, tem outro detalhe também, que é com relação... Pode ir, então. É só nessa linha ainda, em relação a quem tem problema respiratório, e confesso que eu tenho. E, assim, eu hoje, comparando com 10 anos, quase 10 anos atrás, eu ganhei cerca de 30 quilos. E já pratiquei atividade física, praticava atividade física em academia, aqui na cidade onde eu morava, com a profissão do Coité. Enfim, mas eu não senti, sempre tive muita dificuldade em perder peso e tal, isso por conta de corticoide. No momento, eu não vou dizer que a atividade física é zero, no momento, nesse período de isolamento. Mas aí eu reduzi a isso, que pelo menos aí uns 80% do que eu praticava antes. Até caminhada que fazia com frequência, não teve como fazer. Mas aí, o que eu comento, o que eu pergunto a vocês, que serve não somente para aí, mas para muita gente que tem problema respiratório, especificamente, como a dica, quais as instruções, não só relacionadas à alimentação adequada, como vocês acabaram de mencionar, de citar, mas também como tentar equilibrar a quantidade, o uso de medicamentos, independentemente da pandemia, o uso de medicamentos, principalmente corticoides, com atividade física, nesse período frio, e também nos outros momentos, porque no meu caso, confesso que durante o período quente, o verão, eu tenho mais crise respiratória do que agora, no período frio. E é justamente isso, eu tenho a cabo, inclusive, sentindo dificuldades para praticar atividade física. Qual é a recomendação que vocês passam em relação à alimentação? Em relação... quer dizer, só complementar, ao invés de falar de alimentação, até porque no verão, período quente, a gente tem a tendência de tomar mais líquido e aumentar ainda mais, assim, o que, por outro lado, é um período, logicamente, até mais fácil de se praticar atividade física, comparado com o frio, né? A tendência é essa, mas assim, só para reforçar o que vocês já comentaram, como tratar essa questão da necessidade do uso do corticoide, perder peso, ter esse equilíbrio, e também praticar atividade física, não pensando, não por receio, não por pressão, mas justamente pela necessidade, se tem uma qualidade de vida, qualidade de vida saudável. O que vocês podem dizer em relação a isso? Então, vou começar... Deixa eu começar aqui rapidinho, né? Vou começar. É, como ele falou muito da questão do corticoide, né? Para estar tirando esse corticoide, a junção perfeita vai ser realmente você começar a praticar atividade física, no caso, reduzindo o peso, diminuir sua fadiga, e uma alimentação individualizada. É, como eu disse, não tem nada tão específico. Aí eu vou avaliar mais a sua questão de rotina, de hábitos alimentares, mas se você começar a se alimentar bem e praticar atividade física, eu acredito sim que o médico, né, que ele é o profissional que vai dizer se você vai retirar ou não o uso da medicação, se um desmame até ficar livre do medicamento. É, comprovado cientificamente também, e eu tenho casos na minha família, de pessoas que fazem uso tanto de corticoide como da bombinha de asma. E a gente sabe que a atividade física é sim... Gente, eu não estou ouvindo de novo. Tá, não? Eu vou sair aqui de novo e entro, então. E a gente sabe sim que a atividade física é sim o melhor remédio para conseguir tratar problemas respiratórios, que principalmente nesse período eles atacam mais, né? Mas como a gente está em quarentena, às vezes você não tem a disponibilidade e nem pode também estar excedendo a sua capacidade de exercício por conta da sua frequência respiratória. O que é indicado? Procurar um profissional, tanto um nutricionista como um educador físico, para que ele possa lhe orientar em relação a esse tipo de atividade. Porque o que acontece? Você não vai chegar, tipo amanhã, e correr na pista. Ah, eu vou correr na pista que vai melhorar. Não, não é assim. Como eu digo, é um trabalho gradativo. Ao decorrer do tempo, você vai perdendo peso, você vai melhorando sua capacidade respiratória e a gente vai conseguindo adicionar alguns exercícios que são necessários, entendeu? E que podem ser adicionados. Porque de início, alguns exercícios a gente vai tirar. Pode todos, mas de uma forma gradativa até conseguir tratar totalmente esse problema. E sim, atividade física e alimentação é o tratamento certo para problemas respiratórios. você está com a faca e o queijo galão. Quem tem dificuldade de dormir e às vezes não quer tomar muito remédio, porque às vezes só dormir é a troca do remédio, né? Mas a atividade física e também a alimentação. Por isso que a pergunta vai para as duas. De qual forma pode ajudar a melhorar essa questão de sono? Como eu citei no início, minha outra pergunta, algumas pessoas, elas precisam observar se ao praticar atividade durante o dia ou a noite, se vai ajudar a relaxar e ter um sono melhor ou se ela fica mais ativa. Para ela parar. Mas a alimentação, sim, ajuda. Nós conseguimos colocar alguns alimentos ricos em triptofano, como o exemplo da banana, um alimento fácil e acho que admirado por todos. Alguns chás. Eu gosto sempre de iniciar com chás para, no último caso, a gente prescrever o manipulado. Então, só deixando claro aqui que nutricionista não prescreve medicamento, então não é... São mais drogas vegetais, né? Os fitoterápicos, a base de plantas. Mas eu prefiro inicialmente com chá. Então, vou deixar aqui até algumas dicas de alguns chás, que é o chá de murungu, o chá de lavanda, o chá de camomila, o chá de maracujá, o chá de passiflora, que eles ajudam muito. Então, chegou o finalzinho da tarde, quem tem dificuldade com sono, já pode ir tomando sua xícara de chá, uma ou duas xícaras já surte um bom efeito. Como foi citado anteriormente, né? E como a Raja disse, depende muito do aluno. Se ele... Eu mesmo, por exemplo, se eu praticar uma atividade física no período de seis, sete horas, eu demoro um pouquinho para dormir. Então, o que é que acontece? Eu troco esse horário, vou pela tarde ou vou pela manhã. mais atividade física, qualquer um ano que você fizer, automaticamente, ela vai melhorar a qualidade do seu sono. Você só precisa ajustar o horário que ele cai bem, que você se sente melhor, que você dorme. Porque, por exemplo, eu tenho duas alunas que eu atendo elas na consultoria online, eu atendo pela tarde. Porque vai passando das oito, por exemplo, elas... Ah, Dani, eu não acho legal, porque eu ainda fico muito ligada e eu demoro muito para dormir. Como eu acordo cedo, eu fico naquela tensão. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir dormir. Então, é melhor que ele avalie, faça primeiro uma avaliação para ver qual é realmente o horário melhor que melhora a qualidade do sono dele. Se realmente vai fazer ele dormir ou vai fazer ele ficar ligado. Eu vou fazer uma pergunta direcionada para a Rayane, fugindo um pouquinho desse contexto de atrelar uma coisa ou da alimentação saudável e atividade física. É mais uma pergunta no contexto geral. Rayane, eu queria que você traçasse, é claro, cada caso é um caso, cada ser humano, cada fisiologia é diferente, mas eu queria que você traçasse um quadro de uma alimentação saudável, um café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche da tarde e uma janta ou o que é que seja que a pessoa se alimente à noite para a refeição saudável. O que é que você poderia traçar isso num panorama geral? É claro que tem aqueles casos específicos, mas num panorama geral, o que é que a gente poderia dizer. Inclusive, nós temos lá alguns artigos que você já publicou na sua coluna no Notícias e Mais, no nosso blog, falando sobre essa questão. Isso, a gente sempre fala em não passar longos períodos sem se alimentar, mas já algumas pessoas, elas relatam que não sentem a necessidade de se alimentar a cada três horas. Mas, como você disse assim, no geral, a gente sempre coloca café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, café da noite ou jantar. Então, de manhã, sempre está incluindo uma fonte de minerais e vitaminas que a gente encontra nas frutas, além de ser fonte de fibra também. E incluir uma fonte de proteína, que é a proteína, nós encontramos as proteínas nas carnes, nos ovos, nos queijos, nos leitos e derivados. E uma fonte de carboidrato complexo, que a gente pode estar colocando. Um exemplo é uma batata doce com ovo e uma fruta, uma salada de fruta. Eu posso estar comendo um beiju, que é um carboidrato recheado com queijo e um suco de fruta. Eu posso estar comendo uma banana da terra cozida com a carnezinha desfiada para ser minha fonte de proteína e mais uma fruta com alguma fibra, uma mão com aveia, uma salada de fruta com uma colher de sopa de granola, linhaça, aveia. No lanche, alimentos mais leves. Dá para incluir iogurtes, um iogurte e uma fruta. Dá para incluir também as oleaginosas. Eu sempre gosto de colocar as oleaginosas principalmente nos lanches, porque é prático, dá para levar para qualquer lugar e é fonte de gordura boa. No almoço, dá preferência a cerca de 50% do seu prato, a composição do seu prato, metade do prato de salada. Pode estar variando entre salada crua, salada cozida e porcionar levemente é uma fonte de leguminosa, os feijões, grão de bico, cereais, como o arroz, como eu falei, preferir os integrais, que dá mais a saciedade. E ovo, carne, peixe, frango, e é impossível com uma colher de azeite de oliva extra virgem, para incluir mais uma vez o lipídio de gordura boa. À tarde, dá para ser também novamente uma fruta com alguma fibra, uma aveia, uma linhaça. A depender, dá para a gente incluir um beijozinho pequenininho, mas vou falar que mais no geral, isso aí eu já quero entrar em pré-treino. E, novamente, aleaginosas, dá para consumir de duas a três porções, e à noite, para quem é fã de janta, quem gosta de jantar, eu peço para que nesse horário coloque mais salada, mais uma vez a salada, e já diminuir um pouco na questão do feijão, do arroz, principalmente o feijão, porque algumas pessoas falam que à noite sente um desconforto maior, demora mais a digestão, muita fibra. e incluindo também a proteína. E para quem não gosta de janta, gosta de um cafezinho, café da noite, dá para tomar sua xicrinha de café com leite, uma batata, um aipim, um ovo cozido, um frango desfiado, uma sopa de legumes com carne, e para quem ainda sente fome antes de dormir, que é o que a gente chama de ceia, aquele lanchinho da noite, dá para começar a incluir um chazinho com a torrada, um suco de frutas, a depender, você não coa a fruta para aproveitar bem aquele bagaço, aquela fibra, vai te dar mais saciedade também, você não vai tomar só um copo de suco e dizer, ai meu Deus, eu ainda estou com fome, não, você vai ficar mais saciado. Mas para quem não tem a necessidade da noite, de fazer essa ceia, não tem problema não, é como eu falei, algumas pessoas, elas preferem comer realmente quando sente fome, e não a cada três minutos. Sérgio, é só uma torrada, não é um pacote de torrada não, viu Sérgio? Pois é. Gente, eu não estou ouvindo vocês de novo. Olha, eu acho, Raiane, deixa eu... Não é o plug não? Espera aí. O plug? Não é o plug não? Não, é a internet dela, o que está acontecendo é o seguinte, a internet dela não é fibra óptica, então a internet interrompe e aí ela volta, então ela passa a nos ouvir. Quando ela voltar, eu vou falar para ela para ela fazer a gente. Ela vai fazer a assinatura da Rex na internet, é qualquer, é assim, a internet acontece isso, né? A gente já teve, acho que a segunda experiência que a gente tem nesse aspecto, né? Eu não me recordo qual foi a outra live que nós tivemos, parece que foi com os cantores, o pessoal de Bonfim, acho que foi o Wagner, alguma coisa assim, né? Que interrompeu em algum momento. Foi a segunda, acho que é o segundo momento, então é assim, ela está retornando aí, eu vou falar para ela, Raiane, pronto, você está ouvindo, você vai fazer o seguinte, amanhã você vai fazer a assinatura, vai procurar Rex internet e pedir para instalar fibra óptica aí na sua residência, vai acabar com esse problema. Não é internet não, que está caindo, e aqui também já é fibra, não está entendendo. Ainda bem que a gente está te ouvindo, ainda bem que a gente está te ouvindo. Mas está ouvindo, tem a questão do plug também, pode ser o plug, né? Aí no fone também, essas coisas assim. Do fone? Eu quero perguntar a vocês em relação a a prática de exercício físico para quem é gestante ou lactante e também para crianças com microcefalia. Desde o início, a partir de quando crianças com microcefalia podem fazer atividade física? três públicos aí, gestantes, lactantes e crianças com microcefalia. Para gestantes, assim que o médico liberar, já pode praticar atividade física, sendo ela musculação, hidroginástica, dependendo do que a aluna preferir. Se a aluna tiver algum problema que não puder praticar a musculação, tem a hidroginástica, que é muito bom e ajuda na retenção. Inclusive, já tive duas ou três alunas que fizeram comigo até o nono mês. Lactante, da mesma forma, dependendo de como foi o parto, se foi cesáreo, se foi normal, mas o prazo que o médico dá e que ele libera é a partir dos três, quatro meses. A mesma forma, eu digo para a criança com microcefalia, vai depender da liberação do médico. Assim que ele liberar, a gente tem alguns exercícios específicos para que ele possa praticar. Até porque tem uma idade que a gente tem que a partir dos 12 anos você pode praticar a musculação. Mas a atividade física, como futebol, e entre outras, você pode fazer a partir dos cinco, seis anos, você já pode praticar. Como eu digo, o médico liberando, a gente dá, já pode fazer. Depende da liberação do médico. Ô Dani, eu aproveito para te perguntar, não apenas na questão do caso da microcefalia específica, mas qualquer limitação que a pessoa tenha, quando a gente fala, por exemplo, a atividade física, o futebol, não é o futebol, aquela correria atrás da bola, a musculação, não é aquela musculação, é uma atividade física dentro das limitações da pessoa. Dentro das limitações do aluno. É isso que seja microcefalia ou qualquer um outro, né? É, porque primeiro de tudo o que a gente tem que respeitar são as limitações do aluno. Depende de qual seja a atividade física, a gente tem que respeitar as limitações dele. Inclusive, tem até que é uma pauta muito importante e que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade e eu recebo muitos relatos em relação a pessoas que têm fibromialgia. Que algumas, Dani, eu não consigo fazer, eu sinto muita dor. É o que acontece, a fibromialgia, ela não é detectada em exames laboratoriais. E na maioria das vezes ela afeta o psicológico da pessoa. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela tende a ser mais para baixo, por conta das dores, ou o que acontece. Assim que o médico libera, porque geralmente ele libera para fazer hidroginástica com a água quente, que é a hidroterapia, o aluno também pode praticar outro tipo de atividade acompanhado do educador físico. O que é que ele vai fazer? É um trabalho gradativo, porque a gente tem que respeitar o limite do aluno, vai ter dias que ele vai estar para baixo, vai ter dias que ele não vai querer fazer, em relação a todos, todos os tipos de qualquer comorbidade, qualquer problema de saúde, vai ter dias que a pessoa vai estar para baixo, não vai, ah, Dani, eu já não vou querer fazer. O que é que acontece? O educador físico tem o papel de não fazer com que o aluno desista, mas eu também não posso ser insistente naquilo, você vai, você tem, você deve. Não, eu vou tentando trabalhar o aluno gradativamente, principalmente fibromialgia, que é um trabalho mais complexo, porque o aluno tende a ficar mais deprindo alguns dias, não aumentar fazer, porque sente muita dor, mas dá sim para fazer. Assim que o médico libere, qualquer tipo de problema que a pessoa tiver, o médico liberando, a gente sabe tratar direitinho. Eu vou fazer um questionamento também, e as duas podem responder aí, quer dizer, eu preciso dar a resposta das duas. Uma coisa bastante comum que a gente está ouvindo falar bastante aí é uma tal de esteatose hepática, ou seja, o mais comum as pessoas falarem é a questão da gordura no fígado, e o que pode, digamos, a pessoa se livrar ou melhorar a situação com a alimentação e também com a atividade física? Isso, a gordura no fígado, ela é decorrente de um excesso de carboidrato, como eu falei mais na frente as fontes de carboidrato, o carboidrato nada mais é do que açúcar, então a pessoa vem ali de um acúmulo de muito macarrão, muito pão, muita pizza, muito hambúrguer, muita farinha, então chega uma hora que esse açúcar vai se transformar em gordura e vai acumular no fígado, e a esteatose hepática, a gente consegue encontrar ela no nível 1, 2 e 3, e aí quando eu estou com esse fígado, né, sobrecarregado de gordura, ele começa a apresentar outros problemas, vai ter acúmulo de ferritina, a pessoa começa a ter alguns sintomas, algumas pessoas, né, se sentem mais fadigadas, mesmo ela não estando acima do peso, que as pessoas acham que às vezes só quem tem colesterol alto, quem tem gordura no fígado, é só quem está acima do peso, mas não, tem pessoas que, né, a gente olha, chama de falso magro, é aquele magro que nos exames laboratoriais a gente consegue avaliar que está tudo errado, e uma das indicações é praticar atividade física, né, para conseguir queimar, e com a alimentação, eu vou ter que reduzir esses níveis de carboidrato, principalmente os carboidratos simples, né, como eu falei, muito pão, muita farinha, e quando incluir um pão ou um macarrão e um arroz, dá preferência aos integrais, né, mas a gente dá uma reduzida, indica o aumento de muito, dá mais salada, como eu falei nas refeições, cerca de 50%, para dar mais saciedade, então, quem não é acostumado, né, que bota no prato aquela quantidade grande de arroz, de feijão, de macarrão, ela normalmente não tem o costume de colocar 50% de salada, então, quando a gente diminui esse carboidrato, a gente pede para que inclua outras fontes, desde até uma fruta, mais salada, e falando em fruta, as pessoas também ficam com muito medo até do consumo da fruta, porque acham que esse açúcar também vai prejudicar, mas isso, quando a gente vai planejar o, fazer o seu plano alimentar, tudo isso é calculado de acordo com a sua necessidade energética, então, dá sim para incluir fruta, dá para incluir as, como eu já citei aqui, de boas fontes de carboidrato, as, a batata, a empim, né, o inhame, o beiju, um cusco, só que tudo isso dosado de acordo com a sua necessidade. Em relação à atividade física, de início, geralmente, o tratamento é a atividade física e a alimentação. Em alguns casos, dependendo se for tipo 1, tipo 2, já entra com a medicação, o que é que acontece? Na atividade física, de início, a gente costuma tratar com exercícios mais aeróbicos, que consomem mais a frequência, que aumentam mais a frequência cardíaca e que conseguam mais calorias. Aí, através do ADC geral, que a gente começa a incluir algumas atividades de musculação, outro tipo de atividade que a pessoa não, que às vezes ela prefere caminhada, que também pode ser, ajuda muito a diminuir a gordura do fígado. E sim, a gente tem muitos relatos que a atividade física e a alimentação conseguem sim eliminar a gordura no fígado e até sim tirar a medicação. Mas o exercício indicado que a gente começa a colocar é sempre exercícios aeróbicos. Depois, a gente adiciona outros exercícios da musculação. Então, assim, atrelando uma coisa à outra, a alimentação, conforme a Raiane falou, e a atividade física, a pessoa, talvez, é claro, que aí o médico vai poder avaliar e dar um diagnóstico mais detalhado, mas talvez ela não vá nem mesmo precisar fazer uso de medicamentos, né? Exatamente, que eu tenho muitos relatos em relação a isso em alunas minhas da academia. Às vezes, nem preciso, depois de dois meses, três meses, praticando atividade física e tendo alimentação saudável acompanhado pelo nutricionista, não há necessidade de medicamento, mas isso, só lembrando, quem vai dizer é o médico. Ô, Raiane, eu queria... Só essa questão que o Sérgio falava e aí eu perguntei, então, essa questão a Dani complementou. Fazendo essa junção aí, essa parceria, uma boa alimentação e atividade física, talvez a pessoa não precise nem mesmo, é claro, como eu falei, frisando mais uma vez, só o diagnóstico médico vai poder dizer, mas ela talvez não precise nem mesmo da medicação, né? Isso, só dependendo do nível, como eu falei, se é nível um, nível dois, ela consegue sim, sem remédio. Às vezes a gente manipula alguma coisa, passa algum chá também e como a Dani falou, 60 dias, 90 dias, os resultados são bem satisfatórios. Eu queria saber, Raiane, como é que vocês levam em consideração ou que, não você necessariamente, mas todos os profissionais do segmento avaliam o quando é que uma pessoa é obesa ou está acima do peso, qual a diferença, quais são os níveis existentes, só para deixar para o público também, trazer ainda mais esses esclarecimentos, quais os níveis, um, dois, três, se tem sobrepeso, ou peso, qual a diferença? Tem, tem sim. O mais usado é o IMC, que é o índice de massa corporal. Ele é uma relação peso-altura. Hoje, não é tão, eu particularmente, não uso tanto como referência, porque ele vai ser um padrão, como eu falei, relação peso-altura, então, visivelmente, eu já posso ter uma noção do paciente, se ele tem excesso de gordura, se ele está abaixo do peso, a gente já consegue ter essa visão. Mas, o ideal hoje é utilizar o método de bioimpedância. Para quem não sabe, é uma balança em que a gente classifica a idade da pessoa, a altura, o sexo, e consegue ter quanto ele tem de gordura, percentual de gordura, e de massa muscular, que aí sim eu sei a composição. Meu músculo está baixo, está alto, minha gordura está normal, está alta, está muito alta. Essa classificação da balança de bioimpedância, ela é muito ela é muito específica, depende muito de cada marca, cada uma vem com a referência, mas o padrão do IMC, dessa relação somente peso-altura, a gente consegue abaixo de 18,5, é um cálculo que é feito com o peso dividido pela altura ao quadrado. Abaixo de 18,5 é magreza, de 18,5 a 24,9 é o que a gente chama de eutrofia, que é a fase que deve estar normal, o IMC que está normal. Acima de 24,9 a 29,9 é sobrepeso e acima dos 29,9 já indica obesidade. Vixe, já me preocupei. Rayane, eu tenho 48 anos, 1,86 de altura e peso 105 quilos. Eu estou em 4,4. Peso dividido pela altura é o 4,4. Ei, Dani, eu me preocupei agora, Dani. Estou em qual situação, Rayane? 1,8 de altura. Peso 105 quilos. 1,8 105. Deixa eu colocar aqui na calculadora. Não, eu estou brincando desse negócio falar. Eu lhe conto depois no WhatsApp. Tá bom, melhor, porque daqui a pouco quando abrir a academia que voltar aí a Dani vai dizer Macário, o Aldecinho vai dizer Macário, a Luciana que não gosta, né, Dani, de pegar pesada, vai ter que fazer mais exercício aeróbico, correr e tal. E além de tudo ainda tem o joelho solto que não tem como correr, fica difícil. Mas consegue, né, Dani? Ele consegue. Consegue, tem atividade sem impacto que dá pra fazer. Rayane, o problema maior, na verdade, assim, é o excesso nos alimentos, porque o corpo precisa de tudo. às vezes é falar, um exemplo, carboidrato demais é ruim, mas o corpo precisa de carboidrato. A questão dos açúcares também, né, a açúcar é prejudicial ao organismo, mas o corpo precisa de açúcar, se não tiver, tem um negócio que dá hipoglite, sei lá, hipoglite, exatamente, é só chegar a desmaiar, não é isso? Então, o corpo precisa de todas as substâncias, de todos os alimentos, agora, o excesso aqui é o prejudicial, então você tem que, ter atenção nesse detalhe? Isso, é como eu falei, o cálculo é feito individualmente, então eu pego o indivíduo ali, eu vou fazer um cálculo que a gente chama de gasto energético, de acordo com a atividade dele, altura, peso e taxa metabólica basal, que é um cálculo também que a gente consegue estimar, no mínimo, quantas calorias ele precisa por dia. então por isso que é tão individual, quantas calorias Macario precisa, quantas calorias Dani precisa, e a partir dali eu vou dividir em todas as refeições, Dani consegue fazer quatro refeições, Macario consegue fazer seis, e aí eu vou pegar a necessidade energética de cada um e dividir em todas essas refeições, e ainda tem mais, não é só caloria, a gente tem que distribuir os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e lipídios, os carboidratos eu já dei aqui os exemplos, a proteína também, carne, os ovos, os leitos derivados, e os lipídios que são as gorduras, mas lógico que as gorduras boas, que a gente conta nas oleaginosas, no azeite, no abacate, então tudo isso também é feito um cálculo, quanto Dani precisa de proteína por dia, quanto Macario precisa, e aí eu vou pegar cada um deles e dividir também nessas refeições que ele faz, eu tenho que distribuir por grama de peso esses macronutrientes e ver se vai atingir também todas essas calorias. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta na questão do consumo de líquido, aí não apenas água, mas os sucos, como é que se faz esse balanceamento aí, Raiane, em relação ao consumo da água, mas também colocando aí o suco durante todo o dia? o suco, eu sempre peço para que não seja consumido de grande quantidade junto com alguma refeição, para não dificultar a digestão, nem você ficar com aquele abdômen distendido, aquela barrigona, como se chama após almoço, eu comi muito, bebi muito líquido, eu fiquei com a barriga grande, distendida, porque eu fiquei empurrando, não mastiguei bem, fiquei colocando ali muito líquido, aí dificulta a digestão e dilata o meu estômago, mas a água dá para fazer um cálculo simples de 0,35 ml por quilo de peso, é o que você precisa no mínimo, só que aí vem a questão da prática do exercício físico, eu sou um ciclista, eu fui para uma maratona, então quanto de líquido eu perdi na atividade? Normalmente dá para fazer um pouco baseado no peso, você se perde antes de praticar atividade física, principalmente essas intensas, nessas maratonas, o ciclismo, e quando você termina a atividade, você se pesa, então aquela diferenciazinha ali, você tenta repor logo após ao final da atividade física. Em relação às pessoas, vegetarianas, desde cedo as pessoas só gostam, só optam por comer vegetais, enfim, mas precisam de carboidrato, aquilo que o Sérgio já tinha comentado um pouquinho, que vai depender muito também do, quando ele perguntava sobre o acesso, precisa também um pouquinho de carboidrato, enfim, mas como é que fica a situação? Proteína animal, né? Isso, isso, sempre ótimo. No caso dos vegetarianos, pesa mais a questão da proteína, porque o carboidrato ele consegue atingir fácil com fruta, com verdura, e a proteína ele vai optar pela de origem vegetal, então na de origem vegetal a gente não encontra o ferro M, que só é encontrado em fontes de origem animal, então ele pode ter uma leve deficiência de vitamina B12, de ferro, o ideal é que esteja sempre monitorando por via de exame para saber se ele conseguiu atingir ou se vai ser necessário suplementar, e hoje também tem muitos alimentos, inclusive até as proteínas, a whey protein, né? Que já vem com a adição dessa vitamina, então os alimentos hoje para os vegetarianos já vem alguns, né? Adicionado tanto de ferro como da B12, já para não causar essa deficiência. Dani, nesse período aí de pandemia está complicado para muitos setores, para muita gente, para o setor das academias está complicado, como é que o pessoal da academia está vendo essa situação? Tem aumentado a procura para atividade individual, profissionais, personal trainer, enfim, como é que está essa situação para vocês? Devido às academias serem fechadas há quatro meses, abriu, mas depois logo, logo fechou novamente. Inclusive, até semana passada a gente estava numa polêmica para o pessoal, queria e precisa, realmente precisa das academias abertas porque os profissionais nessa área... Então, há algumas pessoas que não trabalham igual a mim com consultoria online, que acho que a maioria já está trabalhando com consultoria online, necessita das academias abertas, até porque algumas pessoas... Essa visão está mudando muito agora, mas algumas pessoas não funcionam em relação a treinar em casa e consultoria online. Elas estão tentando se adaptar. Para mim, eu vou ser sincera, melhorou bastante. assim, é ruim porque eu não tenho todos os aparelhos da academia, mas melhorou praticamente 90% em relação à procura por atividade física, em casa, consultoria online, mas tem a questão que o pessoal está necessitando que as academias sejam abertas por conta que tem algumas pessoas, tipo, essas pessoas que já malham há muito tempo, algumas coisas para elas em casa não é tão... o resultado não é tão eficaz como na academia, mas para mim melhorou bastante, só está difícil em relação ao comércio, na verdade, com as academias fechadas, porque a academia fechada gera prejuízo, a água, a luz continua vindo, entendeu? Quem paga aluguel precisa, tem que pagar o aluguel independente que ela esteja aberta ou fechada, mas é como eu digo, eu estava dizendo semana passada, semana passada, mês passado, no seminário meu da faculdade, que o educador físico nesse momento teve que se reinventar, é a hora da gente usar todos os panos das mangas, é se reinventar, porque, como eu disse anteriormente, a gente está com a arma muito poderosa que é a internet e que graças a Deus tem a internet porque ajudou bastante, eu acredito que a maioria dos educadores físicos a trabalhar, porque senão a gente ia ter que esperar realmente a pandemia finalizar. tem muita gente também improvisando, só para fechar esse assunto, tem muita gente também improvisando, se virando como pode em casa, com alguma coisa, comprando equipamentos que possam fazer alguma atividade, como é que está a situação também? Tem sim, importante, segundo a OMS, a taxa de sedentarismo aumentou, mas a procura por atividade física também aumentou, só que vale salientar e eu vou deixar mais uma vez claro, gente, cuidado com as atividades praticadas em casa, procura a orientação de um profissional, ganhe, mas a condição financeira não dá, gente, eu tenho, eu fiz um IG, especialmente, nesse tempo de pandemia, especialmente para voltar da atividade física, então nesse IG, eu estou postando treinos leves, adaptados, todos os sábados eu estou fazendo live às 18 horas, fazendo treinos leves e adaptados para todo o público, e eu volto a falar, cuidado com a atividade praticada em casa, ela é benéfica, mas ela é feita incorreta, pode lesionar a coluna, joelho, cervical e outros problemas, então, se você já treina há algum tempo, tem uma certa praticidade em fazer, tem um orientador por perto, ou você já sabe, tudo bem, mas se você não sabe, não compre produtos na internet para praticar atividades através de YouTube, Instagram, ah, eu vi um treino no YouTube, eu vou fazer aqui com os pesos que eu comprei, muito cuidado, porque não é brincadeira, atividade física feita incorreta causa problemas e sérios, lesões sérias. Eu queria aproveitar e estender um pouquinho mais esse assunto, e aí, além do comentário da Dani, eu queria que a Raiane também comentasse, é assim, quando você diz que para você particularmente foi benéfico, você acredita que seja porque tem mais gente em casa e essas pessoas que estão em casa estão tendo um pouco mais de tempo para cuidar do físico, para cuidar da saúde no que diz respeito à atividade física, e aí eu estendo a pergunta do Sérgio e o complemento também para a Raiane. Raiane, as pessoas também têm procurado aí nessa questão da consultoria, da busca por informação através desse canal que nós estamos utilizando aqui, através das redes sociais, das suas redes sociais também, e talvez seja por isso também por conta de que as pessoas estão tendo um pouco mais de tempo nessa questão de ficar mais em casa? Sim, no início da pandemia eu observei que as pessoas sumiram, elas acho que falaram assim, é quarentena, a gente está em casa, está com medo, então nem vou procurar nutricionista, nem vou praticar atividade física, mas elas começaram a sentir esses efeitos, tanto no peso, quem perdeu massa muscular, quem ganhou gordura, como na questão, como a gente já citou aqui, de sono, de intestino, de outros benefícios, da alimentação e da atividade física, mas já tem aproximadamente quase 60 dias que a busca aumentou, tanto na clínica como na consulta online. Dani, você acha também que foi isso, essa questão do pessoal ficar mais em casa? E outro ponto que é a questão psicológica, tem muita gente ansioso em casa e a maioria é ansiosa e a maioria sim é com problemas em relação a como a Raiane falou, porque você fica mais sedentário, você fica sem praticar atividade física, os primeiros 15 dias todo mundo achou que era férias, que depois dos 15 dias ia retornar, achou que era, ah, estou de férias, tirei um tempo da academia, depois que voltou, que viu que a realidade e infelizmente a gente vai ter que se acostumar com a situação, começaram a surgir problemas de ansiedade, depressão, e entre outros. Eu acredito que 50 e 50, acredito que por ansiedade, ansiedade, esses outros problemas que foram citados, e também porque a pessoa tem mais tempo em casa e tem um tempinho livre para fazer atividade física. E algumas pessoas, a maioria das pessoas, a procura dos meus alunos, a maioria são alunos que não gostavam de frequentar a academia, que nunca frequentaram, e começaram a aceitar essa ideia de consultoria online, e aí viram que realmente dá resultado. O Rayane, e depois a Dani também, quem é que está mais preocupada com a questão, por exemplo, na área de uma alimentação saudável, é o homem ou a mulher? e a Dani depois pode responder, quem está mais preocupado ou quem tem buscado mais essas informações a respeito da atividade física, o homem ou a mulher? Rayane, depois a Dani. Comigo tem sido mais as mulheres, como a Dani disse, por questão de ansiedade e por questão de estética corporal mesmo. Comigo também tem sido as mulheres, só que como eu estou trabalhando muito com família, a mulher incentiva o homem, aí o homem começa a gostar, daqui a pouco começa mais, comigo tem sido mais as mulheres também. Um acaba incentivando o outro, né? Com certeza, o homem ainda tem mais aquela resistência em praticar, ah, que nada, não tem necessidade, não estou radicalizando, mas a maioria ainda tem esse pensamento, não, não precisa não, faço qualquer coisa aqui em casa, eu dou uma andadinha ali, está bom demais. Deixa eu voltar ao normal, né? É, deixa eu voltar ao normal que eu procuro. O Leandro, se é que me permita só mais uma pergunta aí nessa linha, eu vou fazer direcionar para a Rayane. Ô Rayane, essa questão de, o homem é mais largado, quer comer qualquer coisa, tem uma feijoada, come, tem uma buchada, come, tem um mocotó, come, tem vatapá, come, o que tiver, se for para tomar café da manhã com a buchada, toma. é, mas nesse momento tem que precisar se cuidar um pouco mais da saúde, não apenas nesse momento, mas assim, a gente pode comer de tudo, mas de forma, como você já colocou, de forma ordenada, de forma tranquila, de forma saudável. É, 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 até onde vai aí essa questão do, da alimentação, da família como um todo, de todos darem, é, importância a essa alimentação saudável. Um ajudar o outro, um puxar o outro, um incentivar o outro. Isso, o ideal é que todos tentem seguir a mesma rotina de alimentação. Porque se a esposa, ou o filho, ou a filha, está seguindo um cardápio prescrito por uma nutricionista, mas chega lá o esposo, ou outro irmão, qualquer outra pessoa, e coloca na mesa, como você disse, um vatapá, uma buchada, chega no final de semana, faz uma feijoada. Tem algumas pessoas que até conseguem se controlar, mas algumas acabam caindo em tentação, porque é aquela coisa, eu não estou vendo, eu não tenho em casa, eu não estou comprando, eu não vou consumir. Mas se tem alguém trazendo ali, colocando do meu lado, começa ali beliscando um pouquinho e acaba saindo da rotina. Então, como eu mostrei naquela lâmina, o ideal é tentar manter o máximo, não tirar, porque é final de semana, acordei e comi um cuscuz com buchada, meio dia uma feijoada, e de noite uma pizza ou um hambúrguer, então foi o dia todo de acesso. O ideal é que você faça pelo menos uma refeição, assim, durante o final de semana, no sábado eu comi uma pizza à noite, mas não é a pizza toda, uma, duas fatias. Então, no domingo eu já vou tentar maneirar, de manhã eu vou tomar meu café certinho, almoçar certinho, e de tarde eu vou tomar ali um pouquinho de sorvete. Então, tentar dosar para poder incluir, mas não em excesso. Ah, então agora eu já aprendi, quando for comer uma pizza, eu vou falar para a mulher, é uma pizza tamanho família, eu vou dizer, ah, eu vou comer, não é mais a pizza inteira, eu vou comer uma ou duas fatias, agora eu entendi, porque ela falava, pode comer a pizza, aí eu achava que era para comer a pizza inteira, mas agora eu já entendi, é para comer uma ou duas fatias. Eu tenho, e Raiane, eu tenho escutado muitos relatos, assim, está fazendo acompanhamento nutricional, ou mulher, eu estou, mas é o que faço a comida, eu não vou fazer duas comidas, e meu esposo não está, isso acaba atrapalhando mesmo. O certo é que todos estejam, é, o certo é que todos realmente estejam praticando, tanto a atividade física juntos, quanto a alimentação, porque senão começa uma coisa a desandar. Ah, mulher, não vou fazer não comer, ah, mulher, hoje meu esposo pediu uma lasanha, aí eu vi a lasanha, eu vou andando a fazer dieta, já escutei muitos relatos de relação a isso. Para algumas pessoas realmente é difícil, alguns conseguem, mas outras se torna difícil, porque está ali do lado, ela está tentando se reeducar, e tem uma tentação ali do lado, né, aí é complicado. Macario perguntou anteriormente a vocês, em relação ao público que mais tem procurado o serviço de vocês nesse período, homem ou mulher, mas eu vou um pouco além, qual é o perfil, independentemente do sexo masculino ou feminino, mas são pessoas que anteriormente já praticavam alguma atividade física, que já tinham envolvimento com atividade física, interesse, ou até mesmo pessoas que não tinham nenhuma ligação ou desejo de praticar atividade física. Quem é esse perfil, quem é esse público que passou a procurar vocês, e outros profissionais das áreas de vocês, para praticar atividade física nesse período de pandemia? Olha, comigo foram os dois públicos, na verdade. Tanto quem praticava, quem já praticava e desejava continuar, e quem nunca tinha feito nenhuma atividade. É como eu disse, começou a aceitar a questão da consultoria online, a videochamada, e aí começou a gostar, realmente, dessa situação. No meu caso também, como a Dani disse, pessoas que já mantinham uma rotina de exercício, e a outra metade é aquela que está se sentindo só em casa, começou a comer besteira e está aumentando o peso. Então, a busca maior é para reduzir mesmo gordura corporal. Raiane, tem indivíduo que come muito, muito mesmo, mas pela manhã, meio-dia e à noite. Já outras pessoas preferem comer menos e mais vezes durante o dia. Quem está mais, digamos, correto, ou os dois estão errados, como é que funciona essa questão de a quantidade de alimentos e também o tempo durante o dia. O intervalo de um para o outro, é melhor dizer. É como eu disse, algumas pessoas, elas não preferem lanchar, porque elas não sentem fome. Elas mesmas dizem, Raiane, eu até tento levar uma fruta, uma oleaginosa, porque eu sei que é bom, mas eu não sinto fome. Eu acabo nem percebendo que já chegou o horário da janta. Então, realmente, essas pessoas não sentem fome, então, a ideia é que também não insista, já que ela não está apta para comer naquele momento. Mas algumas pessoas que têm esse costume de manhã, meio-dia e de noite, às vezes acaba sendo pelo excesso, como você disse, come muito. Então, ela come muito no café, ela não vai sentir fome nesse meio termo para lanchar. Aí ela chega já no almoço, as pessoas até relatar, quando me dá 11, 11 e meia, começa a me dar uma fome. Então, porque ela não lanchou, porque ela estava cheia, aí ela vai e exagera de novo no almoço, como é uma quantidade muito grande. Ela consegue passar a tarde. E aí chega de noite, perto do horário da janta, começa a apertar a fome e ela exagera novamente à noite. Então, por isso, o ideal é estar realmente dosando. Se eu consigo diminuir um pouquinho dessa ingestão nessas três refeições, talvez eu sinta fome para um lanche e a gente planeja esse lanche, nesse cardápio. Mas se ela come realmente essas três refeições em grande volume, ela não vai sentir fome para lanche. Talvez seja realmente pelo excesso, que ela não sinta fome no período do lanche. E a pessoa, um exemplo, toma um café já um pouco tarde. E chega ali, ela não tem essa fome ali para fazer um lanche, ou nem mesmo tomar um suco. E quando chega no horário de 11h30, ela começa a sentir aquela fome. É melhor ela aguardar meia hora, 40 minutos e partir já direto para o almoço? Ou não? Comer alguma coisa antes? Não, acontece. Muita gente não sente fome ao acordar e já faz o café mais tarde. Eu realmente, porque já acorda mais tarde, come cerca de 9, 9h30 e vai só para o almoço. Se a fome for entre 11h e 11h30 e ela sabe que vai almoçar meio dia, o ideal é que espere. Mas se deu fome esse horário e ela sabe que o almoço dela naquele dia vai ser 1h30, né? Questão de quase duas horas de diferença, o ideal é que ela coma alguma coisinha. Até porque ela já está sentindo a fome. Então, para não ter a questão de uma hipoglicemia, de dor de cabeça, aí ela faz um lanchezinho leve para esperar o almoço. Raiane, tem um comentário aí da Maria da Páscara, diz, eu, ansiosa, só comendo e engordando. O que é a ansiedade? Faz com o que as pessoas comam mais. Então, algumas pessoas, elas reagem de maneira diferente. Não se tem a vontade de comer. Ela, tem gente que, acho que todo mundo já ouviu falar. Ah, eu estou ansiosa, eu estou emagrecendo, não estou comendo nada. Mas a maioria, ela relata essa fome em excesso. Então, essa ansiedade desse momento, principalmente, que a gente está vivendo, é mais por questão da pandemia em si. Não está tendo tempo de estar saindo, né? Fica mais em casa. Então, ela tende a ficar procurando o que comer, procurando uma receita nova para fazer. Quando a mulher está na TPM, ela fica mais ansiosa. São questões mesmo hormonais. Pessoas que não comem bem, elas tendem a desenvolver em alguns momentos, porque vai faltar a vitamina do complexo B, que vai causar compulsão por alguns alimentos. Se faltar o cromo, alguns outros micronutrientes, vai causar compulsão por doce. Algumas pessoas são por massa. Então, a gente tem que estudar de onde é que vem essa ansiedade, né? Qual o motivo da ansiedade, qual a fome que dá para ela naquele momento. É de doce, é de salgada, é qualquer coisa. E aí, a gente consegue tratar de acordo com esse relato dela. O que é que ela prefere mais. A maioria é doce, né? Então, a gente consegue tratar com algumas formulações para diminuir essa compulsão. E também, como tentar colocar nesse momento de compulsão alimentar, alguns alimentos específicos. Eu vou... Ah, é o mais indicado e auxilia muito, né? Porque, na verdade, a atividade física, ela é a prevenção e o tratamento para esse tipo de problema, a ansiedade. Que é, acho que cerca de 70% da população, ou 90% da população, está com ansiedade no momento que a gente está vivendo. A atividade física reduz muito a ansiedade. Muito, muito, muito. E o indicado é que ela procura uma atividade que ela se sinta a fazer. Eu não vou dizer, faz a musculação. Não. Eu indico que ela procura a atividade que ela sinta a fazer, entendeu? Bom, nós já estamos aí a uma hora e 30 minutos da nossa live de hoje. A Raiane Rios, nutricionista e especialista em portamolecular. A Dani, que é personal trainer. Tiveram um dia intenso, um dia aí mesmo, em casa, mas estão trabalhando home office, né? Estão em casa aí, Dani, com muitas lives, atendendo a muitas clientes. A Raiane também, atendendo a muita gente. Então, nós já estamos chegando ao finalzinho dessa nossa live de hoje. Até para que as pessoas que estão acompanhando e as demais que estão por chegar, que fiquem aí naquele gostinho de quero mais para a gente marcar um outro momento e um outro bate-papo também, né? A gente não pode entregar tudo de bandeja assim, não. Tem que esperar um pouquinho. Então, agradecer aqui a Raiane e agradecer a Dani e pedir que vocês deixem aí o contato de vocês na medida do possível, as redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato e buscar essas informações que vocês passaram aqui de forma mais ampla e possam passar de forma mais detalhada, até porque cada indivíduo é único, cada indivíduo é separado aí, cada indivíduo tem suas particularidades e peculiaridades. Então, pedi que vocês aí deixem esse contato aí para que as pessoas possam falar com vocês. Dani, Raiane, fiquem à vontade. Pode começar, Raiane. Eu ia de começar e cortar. Então, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, como você disse, eu já participo lá dos colunistas. Fiquem à vontade, sempre que precisar, do nutricionista para estar falando, podem me chamar sem problemas. E meu contato é através do WhatsApp 74-98862-1914. E também, para estar tendo mais informações, vocês podem estar me seguindo no Instagram, arroba Raiane Rios Nutri. O Raiane é R-A-I-A-N-N-E. Raiane Rios Nutri. Ok. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz em terem me procurado. Eu achei a ideia muito interessante. E nesse momento, é necessário a gente passar essas informações, porque tem muita gente, assim, voando sem saber o que fazer, que direção tomar, o que fazer. E essas informações são necessárias. Gostei muito da ideia. Se precisarem de mim, estão aqui, pode chamar. Qualquer dúvida, pode virar comigo também. E o meu contato, o Instagram, que eu estou usando para fazer as minhas divulgações, as minhas lives, todos os sábados, todo mundo pode participar, está aberto ao público. É o Dani, Dani N.Y. Almeida Personal. Se precisar falar comigo no WhatsApp, está no 74-8814-9932. É só entrar em contato comigo, chamar que eu ajudo. Pode chamar. Ok, então, agradecer mais uma vez aí a Rayane Rios e também a Daniela Almeida. A Dani Almeida, neste bate-papo conosco aqui nesta noite de hoje, na nossa live de hoje, aos companheiros Sérgio e Leandro, e a você que acompanhou, você que esteve conosco aí em mais este momento, muito obrigado. Lembrando que sexta-feira nós estaremos de volta com mais uma live desta feita, falando aí com o diretor do Hospital São Francisco, o Hospital São Francisco, saúde e gestão com o doutor Renato Jaime Andrade Souza, vai estar conosco conversando, dialogando, falando sobre o dia a dia do Hospital São Francisco, esse momento do coronavírus, a questão da aparelhagem, a questão da equipe, o dia a dia, profissionais que já foram contaminados e que estão recuperados, toda essa preparação que a equipe do Hospital São Francisco vem tendo e atendendo não apenas a Campo Formoso, mas toda a nossa região, então nós teremos essa live aí na próxima sexta-feira, falando sobre o Hospital São Francisco. Muito obrigado mais uma vez a Rayane, a Dani, as pessoas que nos acompanharam, Sérgio e Leandro, obrigado. Valeu, gente, boa noite. Boa noite, até sexta-feira. Obrigado, Rayane. Obrigado. Obrigado. Obrigado.